Fala rapaziada do Legazulina, você também meu amigo, aí torcedor de outros clubes né, o N.A.C.S. aqui com vocês Galera, no vídeo de hoje eu quero conversar aqui com vocês né, sobre essa vitória do Remo Quero conversar aqui bastante sobre isso, sobre a questão também aí do Parazão né, que parece que o clássico Remo não vai ser nem na Curuzu, nem no Bainão Vai ser do Mangueirão, a gente vai conversar um pouco sobre isso também, as informações de hoje Mas, eu quero aqui perguntar pra você o seguinte, você torcedor, me responda com sinceridade, com sinceridade, honestidade O Remo hoje conseguiu sua nona vitória seguida, tá caminhando aí a passos largos pra primeira colocação geral aí do Campeonato Paraense Vai enfrentar o São Raimundo de Roraima lá em Roraima na quarta-feira, um jogo duro, não vai ser fácil Apesar de nos últimos anos né, principalmente nos últimos anos que a gente enfrentou clubes de Roraima A gente se deu bem, goleou os times né, mas não é mais desse jeito O São Raimundo de Roraima é um time organizadinho, dentro de campo, a gente vai falar um pouco sobre isso também tá Mas eu quero muito saber sua opinião sobre uma coisa Você acha que o time do Remo tá fechado pra Série C? Você acha que muitos desses jogadores aí deveriam ficar pra Série C? Eu acho que não, mas eu vou te falar aqui meu ponto de vista, como eu falei na live, daqui a pouco, tá bom? Antes disso, eu peço só pra você, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber suas notificações Chegando a marca aí, meus amigos, dos 33 mil inscritos, vamos sortear quatro camisas do Clube do Remo pra vocês Deixa o like, compartilha os nossos vídeos, é importante o crescimento do nosso canal, sempre ter atividade aqui Sempre comentando, compartilhando e deixando aqui aquele CCC Curte, comente, compartilhe os nossos vídeos aí do Legado Azulino, tá bom? Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado aí pela ME Empréstimos Consignado Se você quer fazer o seu empréstimo consignado aí, adiantar aquele FGTS, né? Você é aposentado, pensionista, tá querendo adiantar uma obra na sua casa, comprar o seu carro Chama aí a galera da ME Empréstimos Consignado O atendimento, meu amigo, é todo online, totalmente seguro É só você entrar em contato com eles, o dinheiro 24 horas tá na sua conta Entra em contato aí com a ME Empréstimos Consignado Esse vídeo também é patrocinado aí pela Andrade Rego Se você quer fazer aí, né? Colocar um implante dentário, colocar aquele dente que você perdeu há um tempo atrás Ou, né? Arrancar aquele dente usando aí a expressão dos dentistas, né? Extrair aquele dente ou fazer a cirurgia pra colocar um dente novo, né? E com uma condição bem boa, ganhando desconto na gasolina Entre em contato aí com o Andrade Rego ou doutologia Eu tenho certeza que você não vai se arrepender de entrar em contato com eles, tá bom? Então meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo Bora começar falando, né? Sobre esse confronto aí que o Remo enfrentou agora O Tapajós e venceu por 2x0 Mais uma vitória, a nona seguida O Remo aí, até nos amistosos, né? Foram quatro amistosos e mais nove jogos oficiais ao total 13 O Remo fez gol em todos os jogos Todos os jogos Isso é uma marca positiva do time do Marcelo Cabo E agora consegue a nona vitória em jogos oficiais São nove jogos oficiais e nove vitórias Incluindo Copa Verde, Campeonato Paraense e Copa do Brasil Dois jogos aí no Campeonato Paraense Um na Copa... quer dizer, dois jogos na Copa do Brasil Um na Copa Verde E aí seis jogos no Campeonato Paraense Foi a sexta rodada agora, essa contra o Tapajós O que cai entre nós? É um time fraco O Remo hoje jogou com o time em reserva Mas nós também não podemos ficar todo o tempo Menosprezando os times adversários E achando que o nosso time não tem qualidade Não tem virtudes pra vencer os jogos O Remo tem Pra mim, o Remo tem um elenco Sim, com condições de ser campeão do Campeonato Paraense O Remo tem um time também com condições Pra ser campeão da Copa Verde Ou pelo menos ali disputar pau a pau com Goiás E com Cuiabá Os times que estão na Série A E tem os melhores elencos da Copa Verde Agora, pra disputar uma Série C Eu não acho que o Remo tem elenco E como o Remo, ele é um time que joga direitinho Ele é um time que é bem armado pelo Marcelo Cabo E os jogadores conseguem entender O conceito do Marcelo Cabo do jogo Eles não guardam posição Eles se movimentam o tempo A gente vê troca de passes Até interessantes no time do Remo Claro, muitos com erros Por falta de qualidades individuais dos jogadores Mas pelo menos a gente vê Aquela troca de passes interessantes do time do Remo Hoje não foi diferente O Remo trocou muitos passes Conseguiu jogar um bom futebol O Jean Silva foi um dos melhores Aliás, na minha opinião, o melhor em campo hoje Fez um gol Contou ali com a sorte no primeiro gol A bola tocou no zagueiro e acabou entrando Então pra mim O Remo tá no caminho certo Pra ganhar o Parazão E quem sabe Fazer uma dobradinha nesse início de temporada Ganhando a Copa Verde Agora, pra disputar uma Série C Nananina não Como o Remo, ele é um time que joga Como eu já expliquei pra vocês Aqui no início do vídeo Um time que joga direitinho E consegue Ali Ocupar os espaços do adversário Isso acaba escondendo as limitações técnicas Ou até fazendo que a gente acredite Que determinados jogadores que estão no elenco Possam figurar uma Série C Eu peço pra você, meu amigo torcedor Não se iluda com isso Hoje, mais uma vez Mais uma vez É uma perseguição com o cara Quando o cara joga bem, a gente aqui elogia Hoje ele não vai ganhar zero nas minhas notas e análises Porque eu não acho que ele foi mal Mas, mais uma vez, o Fabinho perdeu um gol Que centroavante bom Ou de um nível, mais ou menos Pelo menos no nível de Série C Não perde A bola veio redondinha Mais uma vez Como aconteceu contra o Maitá Que ele fez um gol Mas ele perdeu um outro gol Entendeu? Então Esse tipo de oportunidade Que não pode E a gente não pode deixar isso passar em branco O Pingo é outro jogador Que não tem condições de jogar uma Série C Rony é outro jogador Que não tem condições de jogar uma Série C O próprio Wendelomar O Diego Ivo tá se mostrando um pé de rato Da pior qualidade Hoje Hoje foram duas pichotadas absurdas Na zaga do Remo Que quase entregou a paçoca E um outro jogador também Que eu começo a pensar também Numa possível dispensa dele É o Diego Tavares Mas eu quero esperar um pouquinho mais Porque eu tenho esperança Que o Diego Tavares Vai conseguir entrar no mesmo ritmo Do time titular Mas pelo menos são esses os nomes de jogadores Que eu já dispensaria E não Porque esses caras no elenco do Remo Vai inchar um pouco mais o elenco A folha salarial do Remo Vai ficar uma folha Ah, tô esquecendo o Ray Lopes Perdão, tá? Não vou esquecer do Ray Lopes E a folha salarial do Remo Ela vai ficar muito pesada E você acaba De... Como é que eu posso dizer? Deixando de contratar jogadores Que viriam pra resolver Que tem qualidade de uma Série C Mas se você quer continuar se iludindo com o Fabinho Achando que ele tem futebol de Série C Se você quer continuar se iludindo com outros jogadores Pingo Rony É... Ray Lopes Se você... Porque o time todo do Remo tá jogando bem Você se iluda Eu não me iludo Sabe por quê? Porque eu cometi esse erro em 2021 Com Jansen Fredson Mimica Marlon Né? Qual foi o outro jogador também? Inclusive o Marlon ficou até pra outra temporada Né? É... Teve também outros também Depois a gente contratou o Vinícius Kissa Aqueles jogadores horrorosos lá Mas mesmo com aqueles jogadores horrorosos que a gente tinha O Remo conseguia jogar um bom futebol Não sei se vocês lembram No início ali daquela série Daquela série do Paraense A gente foi eliminado pela turma com dois empates Saímos invictos Não perdemos pra ninguém Agora nós conseguimos fazer A mesma coisa praticamente Não perdemos pra ninguém Vemos ganhando todos os jogos E pra mim o Remo tem condições Assim como aquele time de 2021 O Remo também tem condições de ser campeão Então o que eu digo pra vocês Temos que trazer jogadores pra série C Pelo menos dois laterais Um meia, um centroavante Pelo menos esses quatro aí E claro Depois de acordo com o que o clube precisar Aí você traz jogadores também Mais uma vez eu quero deixar bem claro Que eu não tô reclamando Eu não tô secando o jogador do time do Remo Eu só tô aqui te trazendo um pouco pra realidade Meu amigo Porque sabe quem você vai cobrar? Sabe quem é esses imbecis aí Que... Tô falando você não meu amigo torcedor Mas tem uns imbecis aí Que ao invés de ir lá cobrar o Bentes De ir lá cobrar a diretoria Eles vêm aqui criticar a gente Tá vendo? Você disse que o Fabinho era craque aí Horroroso Perdeu um gol de bata-trave Você disse que o Pinho era bom Olha ele não consegue matar uma bola Eu já tô aqui falando já Pra inibir que esses caras venham aqui Atribuir a culpa a mim Porque é muito fácil me culpar Me elogiar Pelo que eu disse do Pablo Roberto Do início da temporada Do Richard Franco Ninguém veio aqui Ninguém veio aqui Agora pra me criticar Porque eu critiquei o Fabinho E continuo com a mesma opinião Não Que isso Você horroroso Não tem nada de futebol Então eu já tô dizendo aqui já Porque quando esse cara vier falar essas merdas aqui Eu já venho com esse vídeo já aqui pronto Toma Assiste aí Tá aí o link aí Assiste aí O que foi que eu falei Então é isso tá Já quero te trazer pra realidade aqui Pra que você não se iluda Mas eu vou continuar torcendo pra esses jogadores Eu vou continuar torcendo pro time do Remo Continuar evoluindo E ganhando porque eu fico feliz Eu não tô puto não gente Não tô puto Eu só tô aqui de uma maneira mais séria Justamente pra que você entenda o meu ponto de vista Que eu tô falando Você pode ter uma opinião diferente da minha Mas assista os jogos do Remo Que você vai entender o que eu tô dizendo Tá bom Lembrando que esse vídeo também é patrocinado pela New Auto Center Se você ainda não foi lá fazer o serviço no seu carro Vai lá fazer o serviço Funilaria, pintura e mecânica em geral na New Auto Center A promoção ainda tá lá no Instagram da New Auto Center Tá Você pode ganhar aí uma troca de óleo gratuita Então vai lá na New Auto Center Tá bom Lembrando também que esse vídeo é patrocinado aí Pela galera aí da S12 Veículos Se você ainda não foi lá Vai lá Tique inscrito no canal Que você ganha desconto camarada Só lembrando também que esse vídeo É patrocinado Aliás desconto de mil reais Tá na S12 Veículos Só lembrando também que esse vídeo É patrocinado pelo amigo Gabriel Você quer fechar seu pacote TV E acompanhar os jogos do Leão na Série C Chama aí o Gabriel O telefone dele tá aí na tela Você chama ele aí Também aqui no primeiro comentário fixado Você vai no link aí do WhatsApp dele Pra conversar com ele Tá bom Bora falar um pouco sobre o Mangueirão Porque a Federação Paraense de Futebol Junto aí com o Governo do Estado Entraram no consenso E nós teremos a reabertura Caso ocorra o clássico Remo e rival Na semifinal da Copa Verde Esse clássico vai ocorrer no Mangueirão Nas datas 26 e 29 de março ainda esse mês Só com um detalhe Público reduzido Isso aí pela questão do Corpo de Bombeiros Que vetou aí a carga máxima do estádio Toda aquela questão que vocês sabem Porque ainda estão sendo feitas ainda Obras no estádio Mangueirão Nosso querido estádio Mangueirão Então se você achou que os jogos Seriam aí no clássico Tanto no Bainão quanto na Curuzu Os jogos serão no Mangueirão Inclusive o clássico de reabertura Parece que a reabertura oficial Porque isso aí vai ser um evento teste Vai ser um evento teste do estádio Mas a reabertura oficial Vai acontecer mesmo no dia 9 de abril No clássico Remy Rival Será que teremos tempo hábil todo? Será que o campeonato vai ficar parado Todo esse tempo para ter esse clássico Ou vai continuar? Porque meu amigo Eu vou te falar uma coisa Eu não estou conseguindo entender isso Porque se você for observar bem Nós temos ainda 3 rodadas para acontecer Aliás 2 rodadas para acontecer Uma deve acontecer agora Esse final de semana Esse final de semana agora deve acontecer No próximo Até porque nós temos agora a Copa Verde E no próximo final de semana Devemos ter Remy Castanhal Sétima rodada Penúltima rodada E na outra semana? Como é que vai ser feito? Como é que vocês vão conseguir? É isso que eu não estou conseguindo entender Mas deixa aí seu comentário Se você tem uma solução para isso O que é que vai acontecer? Porque um domingo já vai ser preenchido Pelo calendário da Copa Verde Vamos ver aí O que é que a Federação Paraense tem de solução Falando sobre o São Raimundo de Roraima É um adversário que para mim É do mesmo nível do Águia de Marabá Isso não quer dizer que é um adversário ruim Muito pelo contrário O Águia vem fazendo um campeonato maravilhoso É o segundo colocado na classificação geral Claro, o rival joga amanhã Tem um jogo a menos Tem 12 pontos Mas o Águia tem 13 pontos E praticamente encaminhou também A classificação aí Para a próxima fase do Campeonato Paraense O Águia está muito bem Vai disputar agora no próximo final de semana No próximo meio de semana A vaga para a terceira fase da Copa do Brasil Contra o Goiás do Zinho Oliveira Mas agora falando ainda sobre o São Raimundo de Roraima Para não perder aqui o foco É um adversário que eliminou o Cuiabá Então nós devemos ter o mínimo respeito com esse adversário Aliás, o máximo respeito Porque não é como antigamente Que a gente pegava Náutico de Roraima Metia 6, 5, 4, 3 nesses times aí E era fácil Não é mais assim O futebol de Roraima Principalmente com o São Raimundo De linha de frente Evoluiu um pouco Então a gente precisa ter um pouco mais de atenção Com esse adversário Mas eu quero muito saber a sua opinião aí Se você quer patrocinar o nosso vídeo Entre em contato com a gente lá no Instagram Tá? Entre em contato com a gente aí Chama a gente para a gente conversar aí Nós estamos com uma promoção especial Então chama a gente lá para você anunciar aqui A sua marca aqui no Legado Azulino Tá bom? Então os amigos Sem mais enrolação né Peço para você aí Curta a sua vitória do Clube do Remo Leão venceu mais uma Graças a Deus E até o próximo vídeo Tchau